Ready? Vou trocar uma ideia Só pra vocês verem o layout dos mundos mais uma vez Tá aqui Mano, só de pensar que a gente começou ali embaixo É bizarro, que a gente passou por bastante coisa Tá lá, galera 13º andar, último andar do jogo Cast Oblivion Gente, eu acredito que como eu tô com muitos Random Jokers Inclusive, deixa eu trocar o deck Como eu tô com muitos Random Jokers Isso vai ser bem tranquilo pra gente Isso vai ajudar bastante a gente nesse último mundo Mas é o maior mundo do jogo Tem muitos mapas Tem muitos... Cara, vocês vão ver o mapa do bagulho A gente tem que dar uma volta desgraçada e voltar É mó saco, velho É mó saco Mas enfim Obrigado aí, Felix Jr. pelas cocas E só vamos, galera Só vamos Coisa bonita, velho Olha essa carinha triste Partiu Quem foi? Quem é o mais importante para mim? Tadinho Não consegue lembrar da cara, isso é tão triste, velho Nada Não lembra o livro Ninguém lembra a porra de novo, tá todo mundo na merda É importante Mas eu só não me lembro Eu não quero ser Mas eu não me lembro Então, nós devemos realmente fazer uma promessa O que você disse lá O que você disse lá É Quando você faz uma promessa Que é super duper grande Talvez você te dá o courage Para enfrentar as coisas terríveis O que você diz Então, vamos fazer E se nós ficamos E se nós ficamos Ou a nossa mãe Ou até se nós ficamos separados Ou até se nós ficamos separados Ou até se nós ficamos esquecemos É isso aí! E o Parada Dura, sim que a gente faz! Só aprender o Trinity Limit, essa habilidade é boa! Pra cacete! Então se aparecer a gente usa ela! Então vamos lá galera! Key of Beginnings, que inclusive acho que é o único card que a gente vai usar nesse mundo Cara, acho que a coisa que eu mais gosto nesse mundo é a música dele A música dele é muito boa, cara! A música dele é sensacional, velho! Ah, Red Nocturne, tudo bem? Como é que você vai? Vamos lá, só que um detalhe, esse é o mundo mais treta do jogo, por motivos óbvios E ele tem os monstros mais difíceis, então já fiquem ligados nisso aí, tá? Tem esses Heartless diferentes aí, tá ligado? Da pernona grossa, ó Heartless sarados, velho Vamos fazer já o Trinity Limit Porque o jogo já deu pra gente, então vambora Olha que da hora, velho! Olha que louco! Psssssss, que maria! Que delícia, cara! Dá até um level up aqui Mas nesse mundo, uma coisa que vocês podem ter certeza, vocês vão conseguir bastante experiência nele, viu? Ó, congela aí, filhote Mais um Slate Artes Arcanos? Interessante Ah, vai, né? Vou juntar aqui O Artes Arcanos é uma boa, cara Três ataque cards Valor total do 1 ao 6 Nossa, mó bosta, velho! Um bom negócio fraco Tipo, tudo bem que o ataque pode ser forte, mas o valor das cartas é muito fraco O New Shadow é uma merda Eu odeio esses malditos, caramba Eu detesto o New Shadow pra cacete Mas com todas as minhas forças, velho Olha lá, eles ficam quebrando suas cartas, velho Nessas horas, eu vou usar a carta do Jafar sem pensar duas vezes, velho Por quê? Porque sim, velho Cheio de mago aqui, esses caras chatos pra caramba Fangela Fire Pelo menos os New Shadow já foram puxando Fire Vai lá, Simba Boa, garoto Vamos fazer um refil aqui Aí a gente usa um desse, um desse e um desse Pronto Print limit, vamos ver se finaliza Acho que finaliza, sim, todo mundo É, finalizou E finalizou muito belo, velho Muito lindamente Já vamos dar outro level up, quase Ó, pra vocês verem Pra vocês terem uma noção do tamanho dessa porra, velho Olha isso, cara E aqui é a Room of Rewards A gente não precisa ir até lá, a gente pode vir até aqui e dar uma voltona, velho É foda esse mapa Esse mapa é foda de grande Ó, peidou o negócio, vocês ouviram? Consegui bater no cara Consegui bater no cara Muito inteligentemente Nossa, cheio de New Shadow nessa porra, velho Quebra aqui o New Shadow Nossa, pateta, velho Pateta ajuda pra caralho a contra esses bosta aqui, velho É lá, patetão Isso, garoto Aí é bom Aí eu vi vantagem, velho Nossa Conteou, passou, velho Já era Nossa, até que a gente tá ferrando legal com esses babacas, hein, velho Eu não quero isso Quero Isso aqui Isso aqui Vai Foi num bicho errado, né, o demônio Ih, caralho Calma aí Pronto, kill Maravilha Eu tento deixar o Red Nocturne, gente Mas parece que ele mira sozinho nos bichos, velho Dá uma raiva disso Calma aí Calma aí Vou tentar deixar ele por último Vai que vem a carta dele aí Salva a nossa vida Sai de perto de mim, hein Aí, deixei ele por último Vamos ver se agora vem Não, não vem É difícil vir, cara A gente teve sorte nos primeiros mundos, né Não é uma coisa fácil de seguir, não, velho Opa Imagina o Atuar aqui Que delícia Tá, deixa esses aí aí de boa Ué, esses Neo Shadow ele fica quebrando as cartas, dá uma raiva, velho Vem pra essa porra aqui então, ó, seu fruto Calma Nossa, congelia a porra toda Vem aqui, ó Você Agora eu quero Ai, cara aí Ai, foda-se, tô no desespero Boa Donald Boa garoto Nossa, matou? Matou, mas foi por pouco Dá um heal E aí eu uso o Simba Simba pra arregaçar Beleza Maravilha Nada mal Ok Agora a gente vai upar HP Agora a gente preza pelo HP Porque o bicho pega, velho E a gente já chegou no level 100 de CP Que já é um level ótimo Inclusive não é muito longe do level máximo de CP, não, viu, cara Vou usar essa carta aqui Ou essa Vai dar roleta, velho Essa sala Olha como é bonito isso aqui, velho Coisa bonita do caramba Eu vou matar só mais alguns inimigos e eu vou rushar, velho Porque os últimos chefes vão... Puxa, é... Heartless fraco aqui Ah, toado então, beleza Beleza Não faz mais bosta Tá bom, arregaça Arregaça Beleza Ah, você não é tão bosta assim, mas... Pode aí, velho Vamos ver se o Simba mata geral aí Nada mal De novo De novo Que isso, caralho Opa Uma carta de ataque agora Beleza Que isso Eita porra Que isso, velho Caralho, mano Que porra é essa, velho Eita, caralho Meu Deus, cara Eu tinha esquecido disso Eu tinha esquecido disso, velho Caralho, mano A carta de arregaçou Pera aí, caralho Com calma aí, mano Ah, velho Ah, derrota da Larsini no mangá diferente Como é que é no mangá? Eu realmente não me recordo agora Vem, vai Donald Me ajuda aí, caralho Aí, o stun impact Handball um pouco Esse desgraçado só me fura, velho Puta que pariu Beleza, agora o último a gente mata aqui Tá vendo? É muito inimigo, velho Se deixar a gente passa 3 horas só nesse mundo, velho Eu tenho que rushar pro final, mano Ih, cara Pega aí, ó Valeu, Zero Obrigado, Killing É nóis Vou pegar uma carta do tesouro aqui É porque a gente tá com poucas cartas agora A gente precisa de umas cartas mungas Música de batalha é muito boa, velho É sensacional O bom é que aqui não tem caminho paralelo A gente só vai pra um caminho Só pra um lado Foda-se, gente Vambora Já vou colocar um Mugolum aqui, né Mixelask Deixa eu quebrar umas paradas Se bem que eu acho que não vou comprar muita coisa, né? Porque eu tava sem dinheiro no último mundo Não sei nem pra que que eu vim pra cá Mas tudo bem Pelo menos a gente ganha umas cartinhas de graça Ok, nada mal Ah, dá pra comprar uns decks, sim Vamos arriscar, vai Vamos ver se eu consigo umas cartas boas aqui Ah, ooooh Essa stop aqui é sensacional, velho Valeu a compra Valeu a porra da compra inteira Aqui, gente Não adianta muito usar o tornado Porque a maioria dos inimigos Você não consegue derrotar com um tornado Então Já esquece, mano Ah, tem cutscene no meio do mundo Tinha até esquecido isso, velho Já deu merda Já deu merda Já deu merda E a merda não foi pouca, não, velho Tá, não precisa salvar agora Eu só tô fazendo isso pra rushar mesmo, gente Porque vocês viram que o negócio é longo, né Então Se mais a gente puder rushar aqui, melhor, velho Pelo menos eles tem carta fraca aqui Pera, é Cara, esses bichos são muito chatos, velho Puta que me pariu Vai, Pateta Pelo amor de Deus Massacra todo mundo, velho Já tão me irritando Porque eu não esperava que ele fosse massacrar literalmente todo mundo Parabéns Parabéns, Pateta Nossa, tem mais gente ainda Tá vendo? É muito Heartless, velho Se você quiser farmar experiência aqui também é um bom lugar Apesar de dizer que eu prefiro Destiny Islands porque Lá é menos chato pra você fazer isso Vamos lá, vai Volta todas as cartas E aí a gente arregaça de novo Por que eu usei a carta do Libu? Nem eu sei Eu tô com a HP cheia, cacete Ó, cartas pra caralho, mano Vezaga aí pra vocês Fire Fire Simba Olha, é muito Nego, velho Muito Nego, cara Literalmente porque é tudo Heartless, velho Nossa, que massacra Que fodido, velho Calma 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 que tem muita gente aqui, velho Pô, eu achei que essa aqui seria uma sala com Heartless fraco, não com Heartless fraco, tipo só carta fraca, né? Tem um monte, velho Continua sendo equivalentemente treta, velho Vai, vai, vai Pegar Que difícil Só mais um, aleluia Ah Meu Deus do céu, quanta bicho, velho Tá HP Sempre HP, velho Pera aí Ah, merda Não, esse aqui eu não vou pegar não, velho Aqui é a vadia do chique mitos Piada interna, mano Piada interna Long story Deixa em off, mano Vai, escapa, caralho Que isso? Pela puta, velho Não posso nem parar pra responder um bagulho aqui Carta equivalente a zero Tem uma outra menos ruim, não Aqui Só uma coisa que eu tô, tô com uma dúvida aqui Poxa, por que eu abri o menu do Xbox, velho? Tô bêbado Pera aí, essa aqui é a Room of Rewards, será? Não, aqui é a da sala que a gente tem que ir, né? Caralho, velho Será que tem algo de bom aqui? Que a Room of Rewards tá aqui do lado, né? Na carta 1 Agora fiquei curioso, cara Eu conheço esse fangame aí, Onid A gente tá marcando de jogar Mas vamos manter o foco aqui, por enquanto Porque o bagulho tá pesado, velho Aqui a gente precisa manter o foquinho, velho Nossa! O que que tem nessa porra dessa Room of Rewards, velho? Tudo bem, eu tenho 7 Tá vendo? O Rindle Juker é bom nessas horas, velho Burlar tudo isso Burlar tudo Aí a gente tem que usar, né gente? A gente vai usar do mesmo jeito, tipo Pelo menos já usa agora Eu já peguei um tesouro aqui? Ou ainda não peguei um Trove? Vamos ver o que que tem Super Glide? Ah, maluco Super Glide é útil, hein? Ó o Super Glide aqui, ó O nosso Glide fica melhorado, velho Nossa, você viu? Até deu uma bugada no ar o Sora Super Glide delícia, mano Nossa, ó Agora pra passar por tudo é... GG, velho Ninguém me pega, Solstorce Ninguém me pega, ninguém me pega, velho Ah, porque o pessoal é... chato mesmo, Nidja Porque... Eu pessoalmente nunca vi ninguém reclamando por causa disso, não, velho Pô, pra mim a dublagem do Kingdom Hearts é uma das melhores, velho Em termos de dublagem, assim, eles chamam tanta gente da hora pra dublar Que manja, tá ligado? Tipo... Especialmente o Sora, que foi o... O... Inclusive uma curiosidade pra vocês Talvez eu fale sobre isso em outros... Detonados também Raging Storm Puta que pariu, isso aqui é muito foda, velho Nossa, isso aqui é muito foda, velho Desculpa, eu vou precisar usar isso aqui É... Nossa, Raging Storm, caralho Nossa, eu vou ter que usar isso aqui pelo menos... Pelo menos uma vez, velho Raging Storm é o quê? Aero? Peraí que eu já volto a falar o que eu tava falando, gente Eu fiquei meio bugado agora Eu vou trocar esses aqui pelo Raging Storm, mano Pra vocês verem o nível de fudelaço que é, velho Coloca esse aqui, esse aqui E coloca esse... 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 É isso mesmo, né? Nossa... Não, isso aí não foi o RNG não É o... É o padrão mesmo de... De tesouro pra cá Mas eu quero mostrar pra vocês a facilidade Então, o que eu ia falar é o seguinte É... O dublador do Sora no... No Kingdom Hearts Você já tirou um... Sexto Sentido? Aquele filme bem antigo lá, tá ligado? Com Bruce Willis Que tem um moleque que vê gente morta e tudo mais Então, o Sora é o moleque que vê gente morta, basicamente É ele, meu Um ator bem conhecido Provavelmente pouca gente sabia que era ele, mas é É ele O bicho hoje tá fofo, tá gordinho, barbudo Nossa, tá maravilhoso, velho Tá fofo pra um cacete, velho Inclusive eu esqueci de trocar o deck, por isso que eu saí, tá? Eu quero esse deck aqui pra vocês verem o quão fudido é esse Raging Storm Se liga, olha o nível de fodelança dessa parada, velho Olha isso Olha essa merda, velho Menos contra mago Contra mago aí pode ir pra casa do cacete Mas aqui, velho Eu deveria ter pensado nisso antes, né? Porque isso é muito bom nesse mundo Não, não dava pra ter pensado nisso antes Porque eu só peguei agora, hehehe Maravilha Nossa, o que que eu tô fazendo, mano? Tô tacando Fire no negócio que imune é fogo, velho Tô parecendo um Donald, cacete Caralho Vai, 30 limit pra eles Nossa, que tesão que foi isso, velho Meu cristo alado Enfim, agora que a gente tem esse poder Oh, vem cá, ciminha Ah, contra o... Eu atendi Entendi Entendi isso aqui de novo Vamos lá, Raging Storm, galera Eu vou matar todo mundo Não, na verdade eu só vou matar esses dois, mas isso já tá ótimo também Esses dois são chatos da cara, né? Até contra chefe, gente Isso é bom demais contra chefe, mano Isso arregaça com a cara do chefe se você pega de jeito Ih, carai Ih, carai Nossa, perca eu tô sem carta de ataque aqui Ah, não, tá aqui embaixo Raging Storm é bom pra quando não tem inimigo de fogo, né, Gabriel? Ou mago No caso, nesse mundo tem um monte Então, no fim das contas, acabou não sendo tão vantajoso assim Ah, aí você tá me fodendo, ó Só fogo contra inimigo de fogo Vem, pateta Nossa, vem, vem, vem Vem Deu pra pegar pelo menos Quase matou Donut Não usa fogo Não usa fogo Grande puna Beleza Eu acho que a gente tá quase lá Ih, eu tomei no cu Nossa, isso vai ser um tesão, Zaki Isso vai ser um tesão, Zaki Olha isso Olha isso Eu tomei Guarfe em todo mundo Coisa gostosa Nossa, que massacre delicioso, velho Caralho do céu, mano Eu acho que eu vou usar isso contra o Marlux, hein, cara É um truque bom Puta, agora fodeu Então eu vou usar a carta normal aqui, porque se não eu vou me foder aqui Que mago nessa porra, eu perdi uma carta pateta Curaga pra mim Só carta de fogo, obviamente Porque foda-se eu, né Ai, caralho E lá que eu tô fazendo É difícil, parece que eles fizeram isso de propósito, tá ligado Caralho, o Donald me... Caralho Ai, meu Deus, Donald Eu te amo também, velho Eu também te amo, Donald Eu também te amo, velho Caralho Ah, mano, sério que esse cara também dá... Puta que parecia ser um chato demais, velho Vão se foder, hein Ah, um abajur flutuante, entendi Coisa normal que você se vê no dia a dia Beleza, vamos prosseguir aqui Porque as últimas batalhas vão usar bastante no nosso tempo Uma carta maior que oito Vai essa Dá pra fazer um compilado de gaps do Donald Exatamente, pior que dá mesmo Mas dá Dá que dá fácil, velho Vamos ver o que tem aqui nesse tesourinho Só pelo roi Uma carta fire Ok Não vou reclamar, não Ah, que carta que a gente usa Uma carta maior que nove Vamos usar uma dessas Estamos ficando sem carta de mundo, vocês perceberam, né? Estamos ficando sem carta de mundo E acho que esses Reinhold Jokers a gente não pode ficar usando aqui Porque não vai gerar nenhuma sala Eu acho que só na hora que a gente for dar a carta de chave Que a gente vai poder usar Não vai gerar nenhuma Você tem algum nervo para mostrar sua cara trezosa por aqui Alguma nervo, também Trezosa? Eu não sei o que você poderia estar falando Eu adoro esse cabelo do Marlux Eu adoro esse cabelo do Marlux Você e Larxene Descubriam a organização Estou certo? Eu diria que você... É o traitor Marlux Sim Desde quando você nos desculpa? A cada um de nós tem o coração de acreditar em qualquer pessoa? Então você só eliminou Vexen Para obter a prova do nosso plano Isso eu não queria fazer Mas foi sua ordem Shhh Lá vai, mano Lá vai Oh Lembra-se da ordem Você tem que eliminar o traidor Eu sempre seguo as ordens, Marluxa Lembra-se da ordem, né? Tem que eliminar o traidor E ele sempre segue as ordens Ou seja Cerveja Sim Relaxa que a gente ainda vai ter uma vingança Uma vingança não Uma revanche contra esse exo safadinho É, na verdade eu acho que a gente vai usar essa carta de chave aqui E depois a gente vai lá para baixo E aí sobe Isso vai ser um probleminha para nós Porque a gente está ficando sem carta nenhuma E isso não é legal Por que eu usei essa carta? Por que eu usei essa carta? Eu achava que não podia usar Ele gera o que aqui? Black room Tá bom Ok, eu aceito Eu não vou derrotar esses black fungos Porque eles são um puta de um pé no saco do caralho Mas vambora Opa Nossa, tem que vir mais um andar? Sério? Que bagulho chato Vou pôr uma dessa aqui Cara, eu estou ficando sem carta Se eu ficar sem carta, fodeu Eu vou ter que voltar a matar uns inimigos Para conseguir umas cartinhas E farmar carta de mapa nesse jogo não é uma coisa legal não Entendi Ah tá, tem uma escada aqui Pelo menos vai ter esses inimigos aqui Se precisar a gente volta e luta contra eles Uh! Vamos ver se a gente acerta Beleza, maravilha Os outros dois tesouros são falsos, tá? Não tentei abrir senão vocês vão se lascar Dá essa merda mesmo Acho que a gente real vai ficar sem carta A gente vai ter que batalhar uns Heartless para conseguir algumas Sai da minha frente Não queria batalhar agora Tá bom, já que você insiste Então pega meu foguinho aí, velho Pega o fogo Pega o foguinho aí Você também, pega o fogo, pega o fogo, pega o fogo Deixa só os de fogo e os de cura aí, velho Aí eu mato eles depois Nossa senhora Ah, tem mais? Tá beleza Não tem problema não, a gente cuida disso Vem cá, velho O que mais me irrita são os magos, velho O bicho mais chato de toda a franquia, velho Vai filho, sai do chão, caralho Cavel up pra vocês, seus trouxos Ih, caralho Nossa, três Donuts, velho Donut, faz alguma coisa, por favor Ae, porra, pelo menos uma você fez, hein Fire pra você Buraga pra mim que eu estou precisando Instaura tudo Cara, as tretas estão ficando muito intensas aqui Eu não posso vacilar muito não Vem, ô barata assado do caramba Tá, agora é só Só carta assim, velho Basta os verdes primeiro Porque pelo menos eles não ficam curando ninguém Esses bichos chatos do caralho Ah lá, fodeu de novo Tá, acho que eu consigo usar um 30 limit aqui Vai, caralho, qualquer carta, mano Vai, porra Valeu, Shadow, obrigado, Nid Valeu, Killing Nossa, esse poder aqui é um tesão de usar, mano Nossa Dá até um frio na barriga, velho Tão bom Bacana Beleza, max HP aumentado Vamos ver o que tem de bom aqui Nossa, uma carta equivalente a um azul Puta que pariu Tá, carta equivalente a três eu tenho Que é essa E agora essa de noventa e nove Filho, desculpa Eu não tenho noventa e nove pra dar E eu não vou ficar farmando essa porra não Sinto muito, garoto Já pensou você ficar dando noventa e nove cartas de mapa? Eu tenho lá, tem pra isso A arma desse Marlox aí é muito foda, velho A arma dele é picuda demais, velho A organização foi derrotada Nesse nome eu vou annihilar você Essa linha não é você Bem, tive que tentar de uma vez, sabe? Oi, poder das flores Alguém sabe se a gente vai precisar de alguma carta mapa no final Ih, pegou a mina, velho Lascou-se Is that your shield? Won't do you any good, I'm afraid I wonder Are you listening, Sora? Visssssss He's willing to harm nominate to get me You won't let that happen, will you? Oh, come on You're Marlox's puppet already? Eddie, after I finish you, he's next Now, Sora Uh, we've got more in common than you might think Fodeu Fodeu Eu tô com um deck só de fogo But I can't dishonor the organization now, can I? Eu tô com um deck só de fogo Eu não vou fazer porra nenhuma, cara Eu não vou fazer nada Cara, foda-se Olha o Raging Storm nele, ó O que que faz, ó Você vai ver o que vai fazer nele Ó Olha lá o que faz nele, ó Recover, mano Ele recupera a vida, mano Vai se foder, então Me mata, velho Nossa, parabéns Você conseguiu errar na minha cara, velho Vou matar, velho Mata sem dó, velho Isso, arregaça, velho Me comba Me comba Até você não aguenta mais, velho Porque não dá, gente Eu esqueci de trocar o baralho Eu nem toquei, cara Tinha que colocar aquele baralho de fodidão, mano Vou tentar dar um ataque, só Confie no seu potencial, mano Você tem que confiar no coração das cartas Não no meu potencial, velho Um deck só de fogo contra o Axe Eu não pedi pra morrer, velho Deveria ser desafio isso aí Tipo desafio sem save state, tá ligado? Mata o Axe com baralho só de carta de fogo, velho Agora eu tô com as cartas certas Agora o bicho pega Agora o bicho pega Ah, caralho Ah, vem cá Vem cá, meu doce Vem cá, coisa doce Vem Isso Vem cá, coisa bonita Aqui, ó Pra você, ó Aqui, de novo, coisa doce Filho da puta Onde é que ele foi? Ah, é, coisa doce É pra essa carta aqui, ó Nossa, veio um patetão, mano Filho da puta, ele quebrou mesmo Vai, quebra essa carta zero, caralho Filho da puta, quebra essa carta Ah, agora o Ozu O Jafar, pelo menos, ele não consegue quebrar com nada E eu tenho o Elisir no final Que eu vou poder fazer tudo isso de novo Filho da puta Nossa, ele tá bem Ele tá bem safado Tá desviando de tudo Olha que filho da puta, mano Tá, vamos usar esses aqui agora E o Elisir Ah, não Caralho Fudeu 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 pra caralho Agora Nossa, vamos tentar fazer o White Brush aqui, véi Vamos pegar ele no pau aqui Pega ele, caralho Vai Nossa, deu dois hits de merda Firewall não do golpe Ah, foda-se também, véi Mais um Gente, limite, consegui Se ele não quebrar, eu acho que ele morre Vai Vai, caralho Nossa, que vitória épica, mano Do céu Que finisher épico da porra Caralho, isso foi muito genial, véi Salvou demais, mano Surteam Limit, cara Esse Axo, ele tava safado Ele tava quebrando mais, véi Sorrisinho do Sogra Tipo, de pequeno Você é meu Confia no coração do Axo Bom Caralho, eu parei pra pensar A gente tá quase no level 50 Que a gente pega o Ragnarok Dá pra gente focar nisso Você é melhor do que eu pensava É, eu sei, véi É, eu sei 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 Essa parte Exatamente aqui Com o olho aberto aqui O castelo E esses bichos crotos aqui E aí dá pra gente fazer na próxima parte Porque Isso não vai ficar muito grande Ainda tem umas coisinhas Que a gente tem que fazer Eu acho que eu vou upar Até a gente pegar o Ragnarok Que aí os últimos chefes Ficam muito mais fáceis Tá ligado Então Vou pausar antes Que esse bicho me pegue Então A gente se vê na próxima E última parte da campanha do Sor Eu achei que é Cés Mas as coisas não são como planejado Então, enfim Vamos pra próxima